Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos apoiar o vídeo com um like, mano Esse episódio ficou foda, velho Meu Deus do céu Vocês não fazem ideia o quão trabalhoso ele foi Então, mano, vamos compensar eu com um like, galera Porque é muito importante, não custa nada pra vocês E me anima muito a trazer mais e mais e mais episódios da série E não parar nunca com a série, demorou? Então, mano, vamos apoiar com o seu like aí embaixo Porque é muito importante, demorou, galerinha? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, tio Saski, a gente tá andando faz muito tempo já Eu tô cansado Nossa, vocês são molenga demais, hein? Você não tá cansado, Sarado? É a Vila da Areia? É, é a Vila da Areia Nossa, a gente só tá 3 dias e 3 noites andando Vocês são muito molenga, meu Deus Só 3 dias e 3 noites? Nossa, tio Saski, a gente não veio aqui fazer uma pesquisa? Sim, isso mesmo Por isso que eu tô entrando aqui Mas a Vila da Areia não é parceira da Vila da Folha? Sim, mas eu vou falar com o Kazekage daqui Nossa, eu vou ver o Kazekage! Eu quero ver ele! Nossa! Calma, 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 calma Sarada, Sarada, Sarada Sarada, eu fiquei sabendo que ele consegue manipular a areia muito fácil Sim, que ele é um partidão também Quê? Nada? Nossa, eu quero muito ver o Kazekage! Eu vou ver ele primeiro Tio Saski Crianças! Eu tenho que falar pra vocês Crianças! Ah, tio Saski foi! Vocês vão ficar passeando pela cidade e eu vou falar com ele, entendeu? Vocês não vão ir lá comigo Mas tio Saski, por que eu quero falar contigo com o Kazekage? Ele é uma pessoa muito importante e muito culpada Eu não tentei pra vocês não Eu tenho que falar com ele sobre a missão, tá? Vamos passear! Ai, que chato! E a gente faz o que? Nada? Ai, ele já foi Vamos, gente O que a gente pode fazer, Baruto? A gente podia conhecer um pouco da Vila da Areia O que você acha? A Vila da Areia? Ai, eu não sei se tem muita coisa a ergar aqui não, hein? Ai, meu Deus Seu Paz já deixou a gente aqui Mas por que a gente veio, então? A gente ficou três dias e três anos andando pra quê? Ai, eu não sei A gente não vai fazer nada Por que que ele não veio sozinho, então? É, mano Meu Deus do céu Mas olha que vila esquisita, ô Sarada Tudo com areia, né? Por isso que se chama Vila da Areia É, mas é mais esquisito, você não acha? Ah, o conor é mais legal Ai, verdade Eu não tô gostando desse lugar aqui, não Vamos sair daqui? Tá, eu já sei onde pode ir É um lugar muito legal Aonde? Você vai me seguir? Ai, Baruto Eu vou ficar encrencada com meu pai Ah, você confia em mim ou não? Ai, tá bom, Baruto Vamos Ai, vamos Eu quero ver você ganhar de mim Sarada Ai, Baruto Sabe onde a gente vai? Aonde? Sabe daquele negócio que eu falei pra você Que todo mundo acabava lá naquele lugar? Meu pai e seu pai lutaram lá naquele lugar? Ah, sei Então, a gente vai lá naquele lugar E lá é onde a gente vai batalhar também quando a gente for mais velho A gente não vai batalhar? Vai sim, Sarada Acho que não Ai, tá, vamos lá Eu vou te levar onde é Mas você não pode falar pra ninguém, tá bom? Tá Tá, vamos lá Nossa, Sarada Foi aqui Foi aqui que nossos pais lutaram muito tempo atrás Sim Ó, você tá vendo que esse cara aí é aquele útil amado Que é o primeiro Hokage E aqui que a gente vai lutar daqui um tempo, Sarada A gente não vai lutar A gente vai lutar aqui sim Eu falei que a gente não vai lutar, a gente é diferente Não A gente tem que seguir igual nossos pais fizeram, Sarada Se o meu pai fez e seu pai também fez, a gente tem que fazer também A gente tem que seguir a linha Lógico que não A gente não precisa A gente tem que lutar aqui Não tem não Meu Deus, Baruto Ah, Sarada Meu pai e seu pai lutaram duas vezes A gente tem que lutar até três vezes aqui Não, eu acho que não Ai, por que que não? Ah, deixa eu ir aí, vai Por que que não? Olha que lugar legal Pra gente batalhar Você sabe que eu gosto de você Quê? Isso que você ouviu Eu gosto de você Mas você gosta como amigo, né? Não, Baruto Ai, meu Deus do céu Isso é sério? É sério Então é por isso que você nunca quer batalhar contra mim? Eu não vou batalhar contra você Então, por isso que eu sempre Nossa, eu fui um idiota todo esse tempo? Sim Eu sempre te amei pra lutar E você nunca quis lutar comigo por causa disso? Sim Ai, meu E por que que você nunca me falhou antes? Porque eu sei que você não gosta de mim Mas não é bem assim, Sarada Não é bem assim o quê? Não, não é que eu não gosto de você É que minha cabeça tá muito ocupada com muitas outras coisas Eu sei, Baruto Ai, mas você gosta mesmo? Gosto Demais Ai, meu Deus Então, aquela vez naquele No primeiro dia de aula nosso Que o filho tocou contra aquele cara Você tava nervoso por causa de mim? Sim E por que que você nunca falhou antes? Porque eu achei que você já soubesse Ai, eu nunca soube Ai, Baruto Ai, tá bom Ai, eu tô com vergonha de fazer isso Ai Ai O que que tá acontecendo aqui? Ai, não, não O que que tá acontecendo aqui? Nada não, tio Sasuke Nada Oi, pai Que pouca Nossa, filha O que que você tava fazendo com o Baruto? Nada não, tio Sasuke Nada A gente tava lutando Lutando, sei, né Sabe onde eu tava? Eu tava ali na moitinha ali vendo vocês, tá? Mas você não tava falando com o KJKG, não? Ai, eu tava até agora lá Mas eu vim seguindo vocês Vocês acham que eu vou deixar vocês sozinhos? Não, sério, vocês acham? Mas você levou a gente lá pra aquela vila da areia E a gente não fez nada A gente veio pra cá, daí Boruto, aquilo era um treinamento pra vocês Ai, mas... Ah, mas aqui é mó legal, tio Sasuke Uhum, uhum Sei, sei Que essa sarada, filha Ai, eu não tenho nada O que? Uhum, uhum Vou ficar bem de olho em vocês agora, tá? Ai, tio Sasuke Não aconteceu nada Tá, eu falei com o KJKG, tá, gente? E aí, viu? Alguma coisa aconteceu? A gente foi colher informações nas outras vilas A gente tá indo em vila por vila Pra colher informações sobre o Kawaki Se ele ia acontecer alguma coisa lá Se ele passou por lá, alguma coisa E eles viram o Kawaki na vila da areia? Ele passou uma vez por lá Dizendo que era um viajante e vendedor de alguma coisa lá Ele disseram que era um vendedor de alguma coisa Mas, talvez, ele estava espionando pessoas de lá Não sei É, porque ele deve saber que o KJKG é nosso amigo também, né? Uhum Ele era o antigo possuidor do Chinchurik da areia, sabe? Ah, é verdade Ele era um Chinchurik também, né? O KJKG Uhum, ele tinha um jubi lá Ah, qual era o nome dele? Eu esqueci o nome da primeira causa Era o Shukaku, não era? Shukaku, isso mesmo Nossa, então ele tava estudando... Nossa, esse Kawaki, ele tá contra todas as aldeias, será? Ah, contra o mundo inteiro A gente tem que ir pras outras aldeias pra gente checar o que que tá acontecendo É ver, colher as informações Tá, mas dessa vez a gente não vai desaparecer, tá bom, Tio Sasuke? Uhum, eu vou ficar bem de olho em vocês dessa vez Eu tava andando... Ah, o que que foi, Sara? Quieto! Ai, meu Deus! Quieto! Eu vi o que vocês iam fazer Mas tá bom, pai, tá bom Não, não, não é isso não, Tio Sasuke Aham, você tava só observando um outro, né? Bem de pertinho, sei Não, Tio Sasuke, eu vim falar pra ela aqui Que é aquele lugar que você e meu pai batalharam, não foi? Uhum, esse lugar mesmo Tudo bem, dessa vez passa, tá? Mas eu tava falando pra ela que vai ser o lugar que a gente vai batalhar também, Tio Sasuke Vocês vão batalhar? É, pá, continuar, Tio Sasuke Tipo, eu representando meu pai Não é casamento não, né? Não é casamento não, né? Não, Tio Sasuke, é batalha Ah, tá bom, então Então tá, então E ela não quer batalhar contra mim, Tio Sasuke Eu não vou batalhar Sarada, você tem que seguir o pai aqui Não tem, não Tem que sim, hein? Você é uma otirra Ah, e daí? Nossa senhora Tá, vamos continuar nossa missão, então Meu Deus Vamos lá Vamos para as outras vilas Qual vilas que é agora, Tio Sasuke? Pode ser a vila da nuvem ou da pedra Vamos lá Ai, vamos, então Ai, será que o Tio Sasuke dormiu? Acho que ele nunca dorme, né, meu Deus Acho que ele dormiu Acho que sim Sarada Sarada Acorda Acorda, eu tenho que falar com você Ai, o que você quer? Ai, vamos aqui embaixo Ai, meu Deus, por outro Vai logo, Sarada O que você quer? Meu pai tá dormindo Eu sei, antes que ele acorde, meu Deus É, lembra o que você falou pra mim lá no Vale do Fim? Lembro Então, eu também gosto de você, Sarada Mas Quê? Eu também gosto de você Mas é que no momento Não dá, Sarada Não dá, né? Mas Tenta me entender Eu entendo Calma, eu te entendo Tenta me entender Que tem um inimigo muito poderoso atrás de mim Ele quer o meu olho Ele colocou esses negócios em mim E esse inimigo pode até matar nossos pais, Sarada Então a gente tem que ficar forte pra derrotar ele Eu sei Eu te entendo, Boruto Tá, mas não vai ficar triste? Uh-uh Ah, você ficou triste Eu já entendi Ai, eu não fiquei triste, Boruto Eu tô com sono Ah, então acorda Mas se a gente já tiver... Ai, ai, ai Ah, foi chão Ah, foi chão Bruto Foi chão 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 Ai, ai, ó Tá de noite ainda A gente precisa voltar a dormir Tá bom, mas não fala nada pro seu pai, tá bom? Eu acho que ele já sabe de tudo Ai, meu Deus Ai, de tudo o quê? Não tem nada? É, mas Ai, não tem nada Tá bom, vai Vamos dormir Logo antes que o Sassi acorde Ai, eu espero que ele não acorde Faz silêncio Eu tô fazendo silêncio! Ai, eu vou dormir Tchau, 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 tchau Ah, 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 ah